Fala galera, hoje estamos aqui para trazer para vocês mais uma super configuração. Chegou aquele dia que nós vamos trazer aqui para vocês um orçamento completo, onde eu vou mostrar em todos os detalhes quais as peças e como você vai fazer para montar um computador completinho até R$ 2.000. R$ 2.000 é o nosso orçamento limite. E dessa vez, atendendo aos pedidos de vocês do último orçamento que eu montei, a última máquina que eu montei semelhante a essa aqui foi lá no ano passado. Faz bastante tempo, pelo menos uns 10 meses já. E vocês pediram, Junior, na próxima monta com kit, teclado e mouse. Então nessa vai ter kit, teclado e mouse também. E é um computador que vai servir para multitarefas, mas que também no final do dia você pode utilizar para rodar aquele CS, o Euro Truck, o seu Free Fire e quem sabe também você rodar um LOLzinho ali tranquilamente. É claro que tem vários outros jogos que você consegue rodar, mas a proposta principal desse computador não é se tornar somente uma máquina gamer. É tentar montar a melhor opção que você pode hoje até R$ 2.000, para você não cair naquelas conversas dos charlatãs. Então se você ficou curioso e quer montar uma máquina exatamente com um orçamento como esse, você me acompanha até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês todos os detalhes e o que você precisa colocar para você montar a melhor opção no orçamento de R$ 2.000. Bora para o vídeo. Primeiramente, queria dar uma dica para vocês, tá bom? Essa configuração aqui, eu vou montar ela pelo sistema de monte seu PC, porque eu vou customizando conforme vai passando o vídeo. Então você pode olhar depois na descrição, quando acabar a estreia, todas as peças que eu utilizei para você montar uma igual. E você também tem uma liberdade maior para você customizar a sua configuração. Mas para você que quer montar uma máquina que você não precisa ficar configurando, você acha que não entende muito, eu vou deixar uma máquina bem parecida com essa, num link prontinho na descrição. Então você pode clicar lá embaixo e comprar ela que fica mais fácil, ou você pode customizar assim como eu vou fazer. Combinado? Agora vamos conhecer a nossa primeira peça. O nosso processador, vamos começar aqui por um processador de entrada. Vai ser um AMD Atom 3000G. O processador Atom 3000G, ele é um CPU que tem basicamente dois nucleos reais, então ele é um dual core, mas ele tem um pulo do gato. Ele tem quatro threads total. Então ele tem um desempenho ali que consegue render até que legal em alguns games. Nós não estamos prometendo uma máquina gamer aqui para vocês, para rodar 144 Hz em todos os games e os últimos lançamentos. Até porque a proposta do vídeo não é essa. É uma máquina para quem está realmente precisando. E para isso, o 3000G vai conseguir se encaixar e muito bem. Esse processador, ele possui um gráfico on-board também, que possui três núcleos dedicados para GPU e possui suporte ao overclock também na sua placa de vídeo integrada. Vale lembrar que para você utilizar esse processador, você precisa de uma plataforma compatível. Então não é em qualquer plataforma que você vai conseguir ligar ele. Precisa de uma plataforma AM4. O Atom 3000G, ele acompanha a cooler box e ele é a opção que nós vamos colocar aqui na nossa configuração hoje. Agora que nós definimos o nosso processador, nós precisamos colocar uma placa-mãe que seja de acordo com esse CPU. A placa-mãe que nós vamos escolher é uma placa-mãe do chipset A320. No meu caso, hoje, eu estou colocando uma placa-mãe da BioStar. É uma placa-mãe A320M-Y. Ela tem suporte a memórias DDR4, PC Express para você colocar sua placa de vídeo, conexões SATA para você colocar SSD, HD, um painel traseiro completo com USB 3.0, 2.0, HD áudio. Resumindo, placa-mãe completa para você poder utilizar tranquilamente nessa configuração com o seu 3000G. Aí você me pergunta, Junior, mas o que você consegue colocar de upgrades nessa placa-mãe? Nessa placa-mãe, eu recomendaria você colocar processadores de até 6 núcleos e 12 threads que não tenham suporte a overclock, porque ela não faz overclock. Então você colocaria, por exemplo, um Ryzen 3100, colocaria um Ryzen 3300X, que até faz overclock, mas não precisa necessariamente fazer nesse caso aqui, ou um 3600, por exemplo, que é um processador de mais alto nível. Além disso, você tem outras opções que eu já não acho tão interessante você fazer esse upgrade. Seria para um 3200G ou um 3400G. Por se tratar de processadores muito próximos do 3000G, não seria legal fazer upgrade. Seria legal fazer upgrade com um processador mais top. Então fica a dica aí para vocês. Chegamos agora na nossa memória RAM. Aqui você precisa definir quanto que você vai utilizar. Como nós vamos utilizar uma máquina para multitarefas, 4GB já não é o suficiente. Imagine você nessa situação. Você vai fazer a sua aula à distância. Você vai trabalhar com o seu home office em casa. Ou você vai utilizar para os seus trabalhos multimídia, para todo mundo na sua casa utilizar. 4GB vai encher bem rápido hoje. Boa parte desses 4GB já é utilizado, inclusive, pelo sistema operacional. Então você precisa de 8GB. E tem um outro detalhe. Como você vai utilizar no final do dia para jogar o seu Euro Truck, jogar o seu CS, seu PUBG Lite. Então você precisa de um pouco mais de memória RAM. Hoje os games pedem no mínimo 8GB. Então tudo flui aqui para escolhermos 8GB de memória. Nesse caso, hoje eu vou escolher 8GB DDR4 da G-Skill com frequência de 2400MHz. E aqui nesse ponto, é importante você colocar 2 pentes de 4GB. Não colocar 1 pente de 8. Por que eu digo isso para vocês? Porque você colocando 2 pentes de 4, você vai trabalhar em dual channel. Você vai ganhar uma porcentagem de desempenho melhor quando você utilizar uma placa de vídeo off-board. Então, por exemplo, você vai colocar uma 1650. Você vai ganhar de 8% a 12% mais performance. Parece pouco, mas em uma máquina que já é focada em entrada, que você já não vai rodar os games com muita folga, 8% a 12% pode ser aquela diferença para você alcançar os 60fps. Um outro detalhe interessante é, para você utilizar o video board, ele se beneficia e dá o dobro de desempenho quando você utiliza o dual channel. Porque você vai dobrar a largura de banda da memória. E como a memória RAM se torna a memória de vídeo do video board e do processador, ela vai te dar muito desempenho para você utilizar dois canais. Então, nesse caso, coloque 2 pentes de 4. Ele sai um pouquinho mais caro do que um de 8, mas vai valer a pena porque vai te entregar mais desempenho. No armazenamento, é um ponto muito importante para você escolher. Por quê? Porque o armazenamento vai depender muito da sua usabilidade. Como você vai utilizar essa configuração. Eu, eu vou limitar ele aqui num teto, que é uma máquina de entrada que você não vai instalar muita coisa, que você não vai ter muita coisa dentro desse PC. Mas que, se você quiser, você tem a possibilidade de fazer upgrades também. Mas isso vai depender do seu uso e de como você vai utilizar. Vou dar um exemplo simples. Eu, em casa, eu tenho um notebook que eu utilizo ali com 120 GB de armazenamento. E para o meu uso, para aquele notebook, que é para os gamezinhos mais leves, para trabalhar com umas planilhas, para coisas desse tipo, para uma videochamada, ele funciona perfeito. O 120 GB dele está sobrando ali porque eu vou utilizar. Só que se você é o cara que vai instalar jogos muito pesados, vai ter uma biblioteca cheia de arquivos, baixar um monte de coisa, talvez 120 GB não seja a opção interessante para vocês. Nesse caso aqui, para economizar o máximo nessa configuração, que é a proposta desse vídeo, é o SSD de 120 GB SATA 3. O SSD chega a ser seis vezes mais rápido do que o HD convencional, então temos a vantagem da velocidade aqui. Mas lembre-se, se você vai colocar muitos programas dentro, vale a pena você não colocar o SSD e colocar o HD. Porque nesse caso, ele vai te dar mais vantagem, mesmo sendo mais lento, ele vai ter mais capacidade, muito mais espaço para você colocar seus jogos, seus arquivos, suas coisas todas dentro dele. Então faça essa escolha na hora de você comprar. No meu caso, vai SSD de 120 GB. Chegamos agora na fonte de alimentação. A nossa fonte, nós precisamos equilibrar de uma maneira que permita upgrades futuros. Eu lembro que há um tempo atrás, há oito meses, quando eu tinha feito a última configuração semelhante a essa, eu tinha colocado uma fonte de 400 GB. Só que hoje, nós já temos alguns outros lançamentos de placas de vídeo. E como a ideia é você poder colocar algumas placas de vídeo futuramente mais fortes, mudar um pouco o processador, dá uma mexida. Uma máquina que seja totalmente passível de upgrades, eu acho interessante você colocar 450 watts. No meu caso, vai uma fonte da Cooler Master, com certificação 80+, White e PFC ativo. Pode ligar diretamente na tomada, que a fonte faz a correção de energia. Essa fonte vai suprir sobrando a nossa configuração e permitir vários upgrades no futuro. Até placas de vídeo como o 1660 Super, ou uma 1660, uma RX 5500 XT, são placas de vídeo que você consegue colocar nessa configuração. Chegamos agora no nosso gabinete. O gabinete, ele é a parte que vai suportar todo o nosso hardware, então ele precisa ser de acordo com a demanda que a gente vai ter, energética, de calor, se vai ter peças que vão esquentar muito, e também que seja esteticamente legal, que agrade vocês. Só que como a nossa ideia é economizar ao máximo, eu, no meu caso aqui, como eu quero economizar muito, eu não posso me dar ao luxo de colocar um gabinete de 400 reais. Se eu colocar um gabinete de 400 reais aqui, ele já vai basicamente 25% do meu orçamento total, por uma peça que não vai me dar mais desempenho. Então isso é uma coisa que você tem que pensar na sua casa na hora de você colocar o gabinete. Nesse caso, como a ideia é economizar ao máximo, eu vou colocar um gabinete da Pichal, da nossa linha Basic. Esse gabinete trabalha com a fonte em cima, é um gabinete mais básico, mas ele possui passagens de ar frontal, superior e traseira, também na sua lateral, o que vai permitir que tenha um fluxo de ar adequado dentro do nosso gabinete. Mas além de lembrar também, nosso processador não gera uma demanda grande de calor, nós não colocamos uma placa de vídeo, já gera muita demanda de calor, nada do nosso hardware vai esquentar muito. Então não necessita de um gabinete extremamente ventilado também, para garantir a segurança e a tranquilidade de trabalho do nosso hardware. E como prometido para vocês, nesse setup teria um kit teclado e mouse. Nesse caso aqui, eu vou recomendar para vocês um kit da TGT, Target Gamer. É um kit completo, que ele possui LEDs do tipo Raybon RGB, e ele vai já com um mouse M4, bem bacana, com LED RGB, como eu já falei para vocês, e um teclado com direito a LEDs também. Não é um kit extremamente high-end, mas é um kit simplesinho, bacana, com uma pegada gamer, vai dar um feeling bem legal para vocês trabalharem aí na casa de vocês, e também para jogar alguma coisa com esse setup aqui. E é um kit que sai bem barato, então ele não vai acrescentar muito valor no nosso setup, e a gente consegue encaixar ele dentro dos R$ 2.000. Chegamos agora ao final da nossa configuração. Eu coloquei aqui na tela para vocês agora, todas as peças que eu utilizei nesse vídeo, tá? Vocês estão vendo o meu carrinho, tá? Que eu montei no site da Pichal, exatamente como vocês podem montar na casa de vocês. É claro que vai variar de acordo com o dia que você está vendo esse vídeo, com as peças que vai estar disponível no dia que você vai ver, então sempre dá uma olhada na descrição que eu deixo todas as informações certinho para vocês. No dia que eu montei, como vocês podem ver, a máquina ficou em R$ 1.985, mais ou menos ali para vocês. E isso que eu já calculei um frete para Curitiba, no Paraná, que é o nosso estado vizinho aqui, e o frete pode variar de acordo com a região que você mora, é claro. Mas com o frete, com o kit teclado e com todo esse PC, ficou menos de R$ 2.000. Deu para comprar tudo no nosso valor à vista de R$ 2.000. Esse vídeo, como eu falei para vocês, ele é um reboot de um outro vídeo que nós já fizemos aqui no canal, atualizando essa configuração para vocês, passando mais algumas informações. Então, ainda é válido, inclusive, os testes que nós fizemos. Eu estou deixando aqui na tela para vocês o link e também alguns testes que nós rodamos nessa configuração, mostrando lá rodando Euro Truck, rodando ATS, rodando ETS, que é o nosso Euro Truck Simulator, rodando CSGO, também rodei Dota nessa configuração, dá para você rodar Free Fire, e até se você quiser rodar um GTA V em 720p, que é uma resolução mais baixa, você consegue alcançar ali uma taxa de FPS na casa dos 30. Não é o ideal, não é o melhor cenário possível. Essa máquina não é como a proposta de feeling gamer. Ela é uma máquina de entrada, para quem realmente precisa e quem sabe no final do dia consiga rodar alguns games mais leves, mas que futuramente permite você fazer upgrades. Você consegue mudar processador tranquilamente, consegue mudar uma placa de vídeo para um desempenho maior. Então é uma máquina para quem vai utilizar uma resolução mais baixa, para utilizar para trabalho, para fazer videochamadas, para utilizar no seu home office, utilizar para uso geral dentro da sua casa, e que também roda alguns games mais leves. Beleza? Galera, mais uma vez, agradecer vocês aqui pela presença nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse material. Se você curtiu, já deixa o seu like no nosso vídeo, se inscreve no canal do Upshow se você não é inscrito ainda, e fique aqui com alguns outros vídeos aqui no canal, caso você tenha perdido algum deles. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.